Vai, impa, pá, doce, já, você ganhou de novo. Eu sei, sou muito boa, não perco uma. Vai, vai, começa logo. Está bem. Magia da luz, estrelas cadentes, faça que esse copo vire um urso pra gente. E um urso pra um pão? Tá muito longe, viu? Acontece, mas acho que vou ter que pegar o livro de feitiços da minha avó. Deve ter alguma explicação pra provar isso. Tá, tá. Agora é minha vez. Mas cuidado, da última vez você me mandou pra China. É verdade, eu troquei Stingling com Stingling. Mas é só um errinho. Magia dos lindos, forças da água, faça que isso vire uma coisa rara. Amiga, cadê você? Me tire daqui, você me paga.